Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um bloco comigo, o professor João Liberato Filho, sobre processo civil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, aqui estaremos agora, dando sequência ao nosso estudo completo de processo civil e ainda dentro do nosso tema de sujeitos do processo, para falar hoje ainda sobre as posturas dos sujeitos processuais e também sobre honorários, advocatícios, despesas processuais, a gente vai avançando no tema desde os últimos dois blocos do artigo 70 em diante no código. Como sempre, como já é tradicional, eu coloco aqui à disposição o meu Instagram para vocês, o arroba jliberatoprocivil, quem quiser dar lá uma moral, dar uma curtida, segue lá e a gente pode trocar uma ideia sobre processo por lá também. Fiquem à vontade para manter contato comigo, beleza? Vamos avançando então, meus caros. No bloco anterior, nós interrompemos o artigo 77 do Código de Processo Civil. Então, nesse bloco agora, daqui em diante, nós vamos iniciar do artigo 78 do CPC, que diz o seguinte, é vedado às partes, aos seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo, empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Então, vamos destacar que é vedado aos sujeitos do processo Isso nada mais é, meus caros, do que uma forma de controle dos atos, da prática de atos no processo. Vejam vocês que nós temos alguma lógica de oralidade no processo civil. Se nós caminharmos, por exemplo, para a Lei nº 9.099, de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais, a oralidade é um princípio básico, a oralidade é até uma diretriz preponderante. Na Justiça Comum, contudo, na Lei nº 13.105, de 2015, que é o Código de Processo Civil, a oralidade não é preponderante, embora ela tenha alguma relevância. No entanto, aqui na Justiça Comum, a preponderância, o dominante, são as manifestações escritas. As manifestações escritas. E as manifestações escritas, vocês bem sabem, elas devem ser praticadas, elas devem ser realizadas de forma lhana, de forma cortês, de forma educada, né? Sob uma perspectiva de linguagem formal, não coloquial. Também não precisa ser rebuscada ao extremo, mas não pode ser coloquial demais. Tem que ser uma linguagem formal, uma linguagem direta, uma linguagem objetiva. Sobretudo, deve haver respeito entre os sujeitos processuais, em especial no trato, né? Se nós chamamos os magistrados, tradicionalmente, né, pela praxe, de excelentíssimo senhor doutor juiz, excelentíssimo senhor doutor desembargador, não é à toa. É porque deve haver cordialidade entre os sujeitos processuais, entre as partes. Se isso se perde, nós temos um problema. E é simplesmente vedado pelo Código de Processo Civil empregar expressões ofensivas nos escritos, não apenas nos escritos, mas em especial nos escritos. Você pode perfeitamente debater, de forma acirrada, ideias. Você pode ter argumentos contrapostos. Você pode fazer afirmações duras, né? Defendendo os interesses do seu cliente. Defendendo o que você entende ser uma alegação de fato correta. Aplicação correta de um instituto jurídico. Mas você não vai poder empregar expressões ofensivas. Você não pode xingar a parte contrária, pelo amor de Deus. Isso é absolutamente inaceitável. Você não pode ofender gratuitamente e pessoalmente a parte contrária, o patrono da parte contrária, o representante do Ministério Público, o magistrado. Primeiro porque isso não lhe traz nenhuma vantagem sobre a perspectiva processual. Sobre a perspectiva pessoal e interpessoal, menos ainda. Terceiro porque é proibido por lei. É vedado significa que é proibido. Não pode acontecer. Parágrafo primeiro do artigo 78. Quando as condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá ao ofensor de que não as deve usar ou repetir sobre pena de ser caçada a palavra. Então, vejam vocês que não apenas as manifestações escritas, mas também em relação às manifestações orais, as manifestações presenciais. Isso pode acontecer, por exemplo, em meio a uma sustentação oral. Isso pode acontecer, por exemplo, em sede de audiência de conciliação, audiência de mediação, audiência de instrução e julgamento. Sempre que vocês estiverem num ato formal, num ato solene, tomem cuidado com as palavras, com a forma que vocês se portam perante os demais sujeitos do processo. Sob pena de, em caso de uma expressão ofensiva proferida oralmente, o juiz lhe caçar a palavra com respaldo no artigo 78, parágrafo 1º do Código de Processo. Parágrafo 2º desse mesmo artigo 78 do Código de Processo Civil. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Então, vejam vocês, de ofício ou a requerimento, o juiz vai mandar riscar as expressões mal colocadas. Somente a requerimento do ofendido, segundo a parte do parágrafo 2º, somente a requerimento é que ele vai determinar a expedição da certidão de inteiro teor. Então, a expedição da certidão de inteiro teor contendo as expressões para que você, por exemplo, utilize para uma representação na entidade de classe o advogado ofender o outro, pede uma certidão de inteiro teor e abre um processo disciplinar contra ele na ordem dos advogados. Não tem problema nenhum. Para a expedição da certidão, você vai depender de requerimento da parte ofendida. Não pode ser feito de ofício, ex-ofício. Agora, para riscar as expressões dos autos, o juiz pode determinar de ofício ou a requerimento da parte ofendida. Tudo bem, galera? O artigo 78 é, portanto, um artigo que tem como norma a vedação, a utilização, as posturas ruins, a utilização de expressões ofensivas aos demais sujeitos do processo. Vencido o artigo 78, vamos avançar. Artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil e é a subsessãozinha que versa sobre responsabilidade das partes por dano processual. O que é que nos diz o artigo 79 do Código de Processo? Responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, litigância de má fé, como autor, réu ou interveniente. Então, o artigo 79, ele dirige as suas ações para as partes. Considera-se litigante de má fé, o artigo 80 é um artigo paradigma do nosso Código. Considera-se litigante de má fé, aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Deduzir pretensão, fórmula a pedido, ou defesa contra texto expresso de lei na verdade é contra a norma extraída do texto expresso porque texto normativo é uma coisa e norma é outra coisa a norma é o que se extrai do texto normativo à luz de interpretação. Beleza? Então, deduzir pretensão ou defesa contra norma extraída de texto expresso de lei ou fato incontroverso pode gerar punição por litigância de má fé. Não confundir, meus caros, a litigância de má fé com os atos atentatórios à dignidade da justiça. São hipóteses diferentes. Vejam vocês que nós já estudamos no bloco passado artigo 77 e artigo 80. Ok? São hipóteses diferentes e são consequências diferentes. São regimes jurídicos diferentes. Litigância de má fé é uma coisa. Atos atentatórios à dignidade da justiça são outra coisa. Não confundir, tá? Além de deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, também se considera litigante de má fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nossa, como isso acontece. Meu Deus, isso acontece demais, meus caros. Até porque achar a verdade dos fatos é algo muito relativo. Verdade dos fatos. Lembram daquela imagem? Eu vou colocar aqui no canto esquerdo da tela, tá? No caso para vocês vai aparecer lá. O visualizador A o visualizador B o visualizador A é João o visualizador B é Pedro no chão aqui tá aqui uma pessoa tá aqui outra pessoa essa visualiza assim essa visualiza assim no chão tá aqui assim pra B que é a nossa visualização né de baixo pra cima isso aqui é um 9, correto? Isso aqui é um 9 só que se a gente inverter a nossa perspectiva e a gente passar a ser um visualizador na perspectiva de A pra A que vê de cima pra baixo e não de baixo pra cima isso aqui é um 6 aí eu questiono a vocês qual é a verdade dos fatos? Esse número que tá disposto no chão nessa imagem que eu tô circulando pra vocês aqui de roxo esse número aqui do meio é um 9 ou é um 6? Depende da perspectiva de quem olha então qual é a verdade dos fatos? A verdade dos fatos é a verdade da sua perspectiva então como é que eu posso constatar se a pessoa tá ou não alterando a verdade dos fatos só se eu tiver a certeza do que ela está vendo pra saber que ela a partir daquele ponto de vista está alterando a verdade dos fatos mas não é uma compreensão absoluta no processo porque a depender da posição você pode ter uma verdade diferente em relação a um fato então isso aqui tem que ser muito cuidadoso muito delicado se a gente tiver uma prova cabal da existência de um fato e a pessoa alterar essa verdade fica mais fácil mas se a gente ainda está debatendo a forma de ser se aconteceu ou não o fato fica sendo muito difícil constatar eventualmente essa litigância de má-fé vamos lá inciso 3 também se considera litigante de má-fé aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal naturalmente isso aqui vai carecer de prova suficiente também é uma alegação bastante delicada como é que eu comprovo que a parte está se valendo do processo para conseguir um objetivo ilegal é algo difícil tá eu posso dar um exemplo aqui para vocês que é a lide simulada a lide simulada ela pode acontecer para burlar tributação né as partes podem combinar a existência de um processo para burlar tributação e aí eventualmente um terceiro pode ingressar no processo e denunciar e as partes serão condenadas em litigância de má-fé tudo bem quarta hipótese veja que são várias hipóteses de litigância de má-fé e me parece que esse rol aqui não é taxativo tá é um rol exemplificativo de modo que você pode encontrar na sua prática outras hipóteses de litigância de má-fé e você vai depender de uma determinação judicial sobre a aplicação ou não de eventuais sanções quarta hipótese também se considera litigante de má-fé aquele que opuser a resistência injustificada ao andamento do processo opor resistência injustificada ao andamento do processo é você atrapalhar a marcha processual se valendo de expedientes desnecessários é você se valer de documento juntar um calhamaço de documentos que não correspondem a um processo é você peticionar é de forma exacerbada né soltar duas três quatro cinco petições por semana no processo de mesmo conteúdo só para travar o processo para obrigar que os autos sejam feitos conclusos mais uma vez atrapalhar o fluxo cartorário cinco proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo proceder de modo temerário é você agir de forma irresponsável né imprudente né agir de forma temerária ajuizar uma ação temerária é isso é uma ação imprudente é uma conduta inapropriada né seis provocar incidente manifestamente infundado quando você abre um incidente formula um pedido pratica um ato manifestamente infundado que manifestamente não está em conformidade com o sistema processual e sete interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório acontece muito com os chamados embargos de declaração que a gente carinhosamente chama de ed do artigo 1022 do código de processo civil 1022 e seguintes para ser mais correto veja para caber interposição de um recurso você tem requisitos intrínsecos e extrínsecos você tem o cabimento legitimidade interesse tem que ter sucumbência tem que recolher preparo tem que ter uma decisão que comporte a utilização daquele recurso então existe todo um sistema recursal com várias questões que nós temos que observar e que nós vamos conversar sobre isso mais para frente diversos blocos a frente quando entrarmos na teoria geral da decisão e na teoria dos recursos mas se você desrespeita qualquer desses preceitos acerca do sistema recursal você pode estar incorrendo em mitigância de má fé se você interpuser um recurso com o intuito manifestamente protelatório embargos dos embargos embargos dos embargos dos embargos debatendo às vezes a mesma matéria que já foi decidida debatendo uma matéria que você sabe que não tem chance de êxito pode ser que além da multa específica do 1022 e seguintes que a gente vai conversar lá na frente você ainda seja condenado em litigância de má fé vencido esse slide vamos ao próximo artigo 81 do código do processo civil que é a sanção estabelecida pelo código para aquele que litigar de má fé para aquele que litiga de má fé para aquele que age litigando de má fé artigo 81 do código de processo civil de ofício ou seja sem provocação ou a requerimento o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% mais do que 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa a indenizar a parte contrária ou seja essa multa vai para a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com honorários advocatícios e com todas as despesas que eventualmente tenha efetuado repito de ofício a requerimento o juiz condenará o litigante de má fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% inferior a 10% do valor corrigido da causa a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou então vejam vocês que é um combo de punição honorários despesas indenização e multa quando forem dois ou mais os litigantes de má fé o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária quando o valor da causa foi irrisório ou inestimável a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo 10 vezes 1320 é o salário mínimo atual mas todo ano aumenta vocês sabem disso a depender do momento que vocês estejam assistindo esse vídeo pode ser que o salário mínimo já esteja 1410 1420 aqui a previsão para o ano 2024 parágrafo terceiro o valor da indenização será fixado pelo juiz ou caso não seja possível mensurá-lo liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos então vejam vocês que existe um valor de honorários existe o reembolso das despesas existe a fixação de indenização e ainda tem essa multa de 1 a 10% do valor corrigido da causa se o valor da causa no início do processo foi 100 mil reais e esse processo iniciou em 1º de fevereiro de 2022 quando vier essa determinação de multa de 10% em 5 de junho de 2023 esse valor de 100 mil ele vai ter que ser 100 mil mais correção monetária então provavelmente esse valor de 100 mil vou chutar aqui um valor esse valor de 100 mil em 5 do 6 provavelmente ele já vai estar ali um ano e 4 meses depois vai dar uns 14% a mais ele já vai estar em aproximadamente grosseiramente 115 mil reais então essa multa de 10% sobre 115 mil reais vai ser uma multa de 11.500 reais fora indenização despesas e honorários vejam vocês que agir e ser enquadrado em uma das hipóteses do artigo 80 pode ser um péssimo negócio beleza galera uma conta grosseira aqui só para elucidar aproximadamente como é que seria essa fixação essa essa consolidação na vida real tá você vai pegar o valor da causa vai corrigir e vai incidir sobre o valor corrigido o percentual de multa fixada pelo magistrado a luz do caso concreto é óbvio que se você não estiver satisfeito você pode debater isso por meio do sistema recursal tá mas certo é que o CPC traz essa previsão tudo bem aí galera artigo 82 do Código de Processo Civil salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título então vejam vocês como é o sistema salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça artigo 98 e seguinte do CPC que nós ainda vamos estudar ou seja tirando a hipótese de as partes serem beneficiárias da gratuidade da justiça geralmente as custas do processo as despesas é noção ampla despesas é gênero tá geralmente as custas do processo elas são cinema você paga antecipado você paga na frente então os atos do processo eles têm custos e esses custos eles são antecipados pelas partes beleza parágrafo primeiro do artigo 82 do CPC incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização o juiz determinar de ofício a requerimento do ministério público quando sua intervenção ocorrer com o fiscal da ordem jurídica então sempre que houver ato determinado de ofício quem antecipa as custas é aquele que deflagrou o processo é o autor ateudo 82 parágrafo primeiro parágrafo segundo a sentença no entanto condenará o vencido ou seja aquele sucumbente o que perdeu o processo a pagar ao vencedor as despesas que antecipou então o autor não antecipa as despesas as custas se ele se sagrar vencedor ao final do processo o réu vai ter que reembolsar o autor se o autor perdeu o processo ao final como ele já pagou as custas já estão pagas estamos quites ok então o artigo 82 é o artigo que vessa sobre as despesas do processo e a gente viu que a regra é cinema salvo a gratuidade da justiça você paga o estado as custas de cada ato processual desde a distribuição até a sentença de forma antecipada o responsável pela antecipação é o autor e se o autor ganhar no final o réu vai lhe reembolsar salvo as despesas com provas porque as despesas com provas elas tem um sisteminha um pouco diferente a gente vai ver isso mais pra frente mas se o réu por exemplo é o único a requerer uma determinada prova por exemplo uma prova pericial ele o réu e não o autor ele o réu vai antecipar no regime cinema e ele vai pagar essas custas do processo beleza? artigo 83 do código do processo civil o autor brasileiro ou estrangeiro tanto faz que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo prestará calção suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propusesse se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento então se o autor da ação seja ele brasileiro ou gringo estrangeiro mora fora do país mora fora do Brasil ou deixa o Brasil ao longo do processo e ele não tem bens aqui que sejam capazes de garantir as custas do processo e eventuais honorários sucumbenciais ele deve prestar calção suficiente calção idônea calção real ou fidejussória né imóveis bens ou fiança pode ser um contrato de calção bancária também vamos lá não se exigirá a calção de que trato capte três hipóteses quando houver dispensa prevista em acordo do tratado internacional na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença porque aí a gente tem um joguinho que vocês vão aprender lá na frente comigo na calção para apresentação da defesa outros tipos de garantia medidas executivas e aí muda um pouco a feição e na reconvenção também não vai se exigir porque a despeito de a reconvenção ser uma ação dentro de outra ação é uma ação de defesa parágrafo segundo verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia poderá o interessado a parte contrária exigir o reforço da calção justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter essa garantia essa calção ela é uma calção feita por pessoas ou bens por isso que é uma calção real ou fidejussória e se em algum momento essa calção ela não for mais suficiente pode haver o complemento tudo bem galera então sobre despesas do processo ainda que de uma forma introdutória despesas do processo esse é o regime inicial as partes devem pagar as custas do processo podem não pagar se forem beneficiárias da justiça gratuita artigo 98 e seguinte nós ainda vamos estudar detalhe importante é que geralmente o autor antecipa todas as custas salvo atos específicos do réu ainda que haja o deferimento a determinação de ofício pelo juiz de alguns atos ainda assim o autor segue antecipando desde que não seja beneficiário da gratuidade se todo mundo for beneficiário da gratuidade quem vai arcar com as custas é provavelmente um fundo gerido pelo estado o autor da ação brasileiro ou estrangeiro pode ter que calcionar no processo para garantir pagamento de custas e honorários se ele não morar no Brasil ou se ele sair do Brasil deixar de ser domiciliado no Brasil ao longo do processo isso se ele não tiver bens imóveis no Brasil que possa assegurar esse pagamento de custas e honorários ou nas três hipóteses do parágrafo primeiro do artigo 83 então os artigos 82 e 83 são artigos importantíssimos para fins de despesas processuais continuamos no próximo bloco bons estudos até lá no próximo bloco 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 no próximo bloco